E aí pessoal, novamente aqui no mesmo local, a Sucuricotoca, pelo visto, não tá querendo ir embora não. Tá aqui no mesmo lugar, tranquila, eu achei que ela já tinha ido embora, já tinha descido ali a várzea, mas pelo visto, ela continua por aqui. Foi um achado, eu resolvi vir aqui agora à tarde, sem muita pretensão, mas tive má sorte, encontramos ela aí. Olha só, tá aí, descansando, pegando um sol aqui, tranquila, é a Sucuri aqui das Tabocas, coisa bacana. Deixa eu distanciar um pouco a imagem aqui. E aí, esse aqui é o local que a gente tá aqui, olha, várzea do Rio São Francisco, esse local aqui é conhecido como Tabocas. E aí tá nossa amiga, vamos ver até quando ela vai continuar por aqui. Essas chuvas dos últimos dias aí, parece que ela tinha dado um sinal que tava indo embora. O pessoal avistou ela descendo a várzea lá, mas pelo visto, ela retornou. Tá gostando aqui do local. Coisa boa, essa é a nossa Eonectus murinus, a Sucuri verde, aqui de Lagoa da Prata. A maior serpente do mundo, em peso, porque as pitons são maiores em tamanho, mas as Sucuris são as mais pesadas. É isso aí, moçada. Tchau. 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 Tchau.